Dicas para esfoliar a pele. A esfoliação é mais indicada para peles muito oleosas, pois elimina as células mortas e retira a oleosidade, causando o ressecamento. E é muito importante que após a esfoliação se hidrate a pele. E agora a gente vai dar uma dica de beleza muito legal para vocês. Vamos falar da maquiagem para pele madura. Quais são os melhores produtos? Como começar essa maquiagem? Olha, o resultado está incrível. Tenho certeza que você vai adorar essa matéria. Algumas dicas são fundamentais para iniciar uma maquiagem em pele madura. É preciso levar em consideração o produto usado e a textura dele. A pele madura, ela pede um pouco mais de cuidado. E a hidratação da pele é essencial na hora da maquiagem. Uma dica que eu falo é sempre usar produtos líquidos, produtos que sejam mais leves, para deixar um aspecto mais natural possível na pele. O Cipropa Maquiagem já vai dar uma realçada na sua beleza. Porém, ela vai entrar um pouco naquela ruguinha que às vezes a cliente não quer, que deixe visível. Mas dá para dar uma disfarçada. Hoje tem produtos no mercado, como, por exemplo, o Agile Glass, que é um produto que usa antes da maquiagem, que dá um resultado fantástico nas rugas, diminui bastante as linhas de expressões. E também tem águas termais, que se usa antes de fazer a maquiagem, que ajuda a hidratar a pele. Então vai diminuir bastante aquele aspecto de pele enrugada. O maquiador tem como disfarçar com alguns truquezinhos. Eu vou usar na nossa modelo aqui. Vocês vão observar que a nossa modelo tem uma pele boa, porém tem um pouco de expressão. E que a gente vai disfarçar bastante essa expressão com alguns detalhes que vocês vão ver aí. Na nossa modelo, a gente já fez a limpeza da pele dela. Agora a gente vai fazer uma aplicação da água termal. As pessoas me perguntam, Jackson, como usar a água termal? Eu gosto de usar a água termal antes da maquiagem e depois da maquiagem. O porquê depois da maquiagem? Depois da maquiagem, ela vai dar um aspecto de naturalidade à pele. E diminuir um pouco mais essas linhas de expressões que a nossa cliente, a nossa modelo aqui tem. Eu vou começar também aqui com a aplicação do Prime, que o Prime ajuda bastante a minimizar esse aspecto de poros abertos. As clientes, principalmente as clientes daqui de Natal, elas têm uma grande dificuldade de usar o Prime. Por quê? Geralmente as mulheres imaginam que o Prime vai fazer com que a pele fique mais oleosa. Não. O Prime é exatamente para tratar tanto da oleosidade, como dos poros abertos, como das marcas de expressões. Então, essa questão de que o Prime vai deixar a sua pele mais oleosa, não existe. A base que eu vou estar utilizando aqui no nosso modelo é uma base muito líquida. É uma base que é exatamente para quem tem pele um pouco mais madura, que ela ajuda a não marcar a expressão que é exatamente que a cliente não goste. Porque as bases, as bases elas um pouco mais cremosas, um pouco mais pastosas, ela vai ajudar a marcar mais ainda a expressão. Então, todo cuidado é pouco na hora da utilização da base. Para peles mais maduras, sempre bases mais fluídas, para que dê um aspecto mais natural à pele possível. Já no corretivo, eu gosto de usar esse corretivo aqui, que é um corretivo também que, particularmente, eu gosto muito. Eu digo que ele é o corretivo, mas ele é uma base, e ele dá, assim, um aspecto muito bom. Ela cobre bastante as imperfeições e não deixa com aquele aspecto de como se você tivesse passado muito corretivo, que passado o tempo fica um pouco craquelado, entendeu? Então, eu gosto de usar a base como corretivo, que dá um resultado muito bom. Jackson, também preciso prestar atenção no pó que vai usar, né? Exato. O pó, quanto mais fluido, que é aquele pó mais soltinho, melhor para a pele madura. Hoje, geralmente, as mulheres já não estão mais nem utilizando o pó. Elas usam mais aquele pó translúcido, que é só para tirar aquele aspecto que fica da base, que fica aquele aspecto meio como se fosse oleoso. Então, a mulherada está usando só aquele pó translúcido para tirar esse aspecto. Mas, em peles maduras, é ideal que seja utilizado um pó mais soltinho. Que existe hoje no mercado, existem diversas formas de pó e diversas marcas que dá para ser utilizado. Aqui nela, eu vou estar utilizando um pó da Estude Fix, que é um pó muito bom. Porém, ele é compacto, mas eu vou estar utilizando com um pincel que vai dar um aspecto de pó soltinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, vamos falar, a maquiagem já está finalizada e dá para ver que realmente ficou aquele aspecto natural, né? Exatamente. Eu usei um pouco mais de naturalidade nos olhos para não realçar aquele famoso pé de galinha que as mulheres elas correm para que não realçam. Eu realcei um pouco mais na boca, porque a boca dela é uma boca bonita, então dá para dar uma realçada. E eu gosto muito de senhoras de batons escuros, de cores escuras, que eu acho que realça bastante. Então, essa maquiagem foi uma maquiagem de uma proposta bem leve, um olho mais leve, uma boca mais marcante. E também, que ela pode usar também uma boca mais leve também, se for para o dia. Mas eu quis usar uma proposta mais para a noite, mas com o olho mais suavizado. Usei cílios postifes também, que levanta bastante o olhar. E como vocês viram, no final de tudo, eu coloquei aquela água termal, que é para dar aquela equalizada na pele e deixar um aspecto mais natural. Todas as vezes que eu faço a maquiagem aqui, eu me sinto assim, como vocês estão vendo agora. Maravilhosa, porque a pele fica perfeita, não fica uma pele como se fosse mascarada. Então, de grande qualidade, eu indico a todos. E o cotidiano de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sua audiência. Olha, eu quero encerrar o programa hoje desejando um feliz dia dos pais para todos os papais que nos assistem, para os papais também que fazem aqui a equipe do cotidiano. Quero desejar um feliz dia dos pais para o meu pai, claro, para o meu marido, pai dos meus dois filhos, que eu tanto amo. Olha, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. No próximo sábado, uma da tarde, eu vou estar aqui na TV Tropical Record TV te esperando para mais um cotidiano. Um beijo para você e até lá! Programa cotidiano oferecimento Over Kids Seu filho over desde pequenininho 3231-1006 Tchau, tchau! 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 Obrigado.